Bem, no bloco em destaque aqui do programa, a gente aterriza ali no MIT Lourdes, onde que aconteceu lá a comemoração dos 20 anos da Consupia, consultoria e perícia. E anfitronando lá estava a Lília, Lília Prado Caldeira, presidente da Consupia e seus sócios Marcio Correia, filho e o Frank e Gino Caldeira. Melhor do que eu falar é rodar o VT. Vamos lá. Hoje está acontecendo uma grande festa da Consupia. Nós estamos comemorando 20 anos de fundação. Vamos ter dois shows maravilhosos. Vamos ter a banda Legato, que toca músicas variadas e com o grupo de samba Copa Lagoinha. Vai ser um show muito fantástico. Nós vamos homenagear dois funcionários que completaram esse ano 10 anos de empresa. A maioria dos nossos funcionários tem muito tempo de casa e eles completaram 10 anos esse ano. E temos uma homenagem surpresa para a funcionária que é a nossa primeira funcionária, que tem mais de 20 anos de casa. Consupé é uma empresa de perícia. Nós trabalhamos com perícia judicial, perícia técnica. Então, o que é a perícia técnica? Nós trabalhamos com a perícia técnica na área contábil, com a perícia na área de informática, degravação de som, de vídeo e grafotécnica e documentoscopia. O que é isso? A prova técnica é quando o juiz depende de um conhecimento específico, técnico, para que ele tenha condição de julgar uma questão que demanda esse tipo específico de prova. E é aí que nós entramos, trabalhamos com esse serviço. Estamos há 20 anos no mercado, é um orgulho muito grande. Trabalhamos com grandes empresas, contamos com a confiança dos melhores advogados, dos melhores escritórios, de grandes empresas que confiam no nosso trabalho, que acreditam no nosso trabalho e que nós temos um imenso prazer de trabalhar com eles. Mas nós temos escritórios em outros estados e entrando no nosso site, o nosso cliente vai ter acesso a todas as informações, inclusive sobre especificidades dos trabalhos que nós fazemos. Não só da perícia técnica, como cálculos de liquidação e outros trabalhos que fazemos, como cálculos de prognóstico, assessoria, em casos de demandas trabalhistas, de contencioso expressivo. www.consuper.com.br Ou o telefone 3291-7194 É o nosso telefone de Belo Horizonte, que é o DDD 31. www.consuper.com.br www.consuper.com.br